Eu não preciso nem falar o que PT-BR isso soa, né, gente? Eu vou ficar quieto, eu vou ficar quieto, simplesmente. Agarra ali, ó. Ai, Deus do céu. Ali! Verdade, ali, ali, ali. Boa, boa, boa. Vocês falaram bem. É um coelhinho, o coelhinho tá aqui, o coelhinho tá aqui, o coelhinho tá aqui. Meu Deus do céu. Sus, extremamente sus. Tá, peraí. Não! Não dava pegar por aqui, mano? Ode, não. Vou ter que subir no C. Não me morde, não, tá? É, então. Vocês bem que falaram. Ah! Tá, talvez eu tenha que ativar algum evento. Hum. Tá, não fez nada. É, então. Eu vi que tava ali em cima, mas eu não consigo pegar. Não, ela não ilumina. Não, ela não ilumina. É uma boa ideia, foi uma boa ideia. Não vou discordar, não. Foi uma boa ideia. Mas não... Mas não... Mas não dá pra usar, não. Não dá pra usar como lanterna, não, gente. A escada lá do parkour. Ah, tá. Ah, é verdade! Claro! Boa! Vamos lá! No próximo dia, eu fui demotado aqui para a isla de Misfit Doys! Por que eu falo comigo? Ah, tá. A fita é aquele funcionário. Ele era o cara que... Não tem legenda? Não tem legenda. Eu tava procurando legenda e não tem. Ele é o funcionário que reclamou no primeiro capítulo sobre os negócios. E aí ele reclamou e foi jogado aqui para baixo. Que é a área da bagunça. Ejeitado. Conceito de Mommy Long Legs. V1 e V2. Muito doido pela parte demográfica, né? Pelas crianças que vão brincar. O design parece com as paletas meio estranhas e tem um desenho muito simples. Tá. Tá bom. Agora a gente tem que achar as coisas aqui. Ah! Agora eu entendi o que é para fazer. Agora eu entendi o que é para fazer. Vambora! Corre, 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 corre! Hum... Resolviu do meu problema. Prontinho! Tá, e aí? Vou te contar uma coisa, viu? Ô jogo, chega uma hora que cansa. Tá, quem quer que seja tentou se prender aqui dentro. Porque o resto do aqui fora deu ruim. Ah, nós demos a volta. Ih, já está tudo cagado aqui. Vambora. Saímos do Musical Memory. Achei que ali ia ser o capítulo 3 e não foi. Tá, vambora. Só não sei como pegar aquele coelhinho. Tá, não, o Musical Memory fechou. Vambora, vamo ver, vamo ver o que mais tem aqui. Meu Deus, olha um Rugu Rugu laranja, um roxo. Meu Deus, começou. Um verde. Ih, agora... Eita. Ó, vários Grabpacks. Que bonitinho. Do nada eu consegui abrir um negócio aqui. Ai, meu Deus, já até sei o que é isso aqui. E aí, meu Deus, já até sei. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. É. É. Ah, não, cara. Mas o problema é que não vai ser o normal, vai ser o que aquela desgraçada inventar. Tá... Eu tô indo pelo som. Tá... Já já vai começar o inferno, né? Ai meu Deus... Já vai começar o inferno. Deus do céu! Inventário. Código do trem. Sim... Entendi... Só tem um jogo para jogar. Desculpa. A mamãe esperava que você estivesse aqui para sempre. Mas... Não é tão tarde para mudar sua mente. Ah... Oh... Oh my God! Estou comedito! Estou comedito, corito, comedito, socorrito. Essa mulher está atacada. Ela quer me matar. Socorro! Não é mamar, é matar mesmo! Não dá molequeada. Espera aí. Dá para chegar lá no fundo? Já. Aí! Aí! Tá bom. Clica no botão para me feedar o canto. Hum... Hum-num-num! Feed me mais! Hum-num-num-num-num-num! Mais! Mais canto! Hum-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Alguém está pistola comigo Alguém está muito pistola comigo Alguém está Absurdamente pistola comigo Tá Olha Quem está de volta Olá meu amigão Tudo bom com Ah não É a Kissy Olá Kissy Missy Sim por favor Olha lá Ela me ajudou Olha lá Ela me ajudou Ou não né Ela só liberou para Ah você vai ver só Ou vou te pegar Não dá para subir ali Tá Eu tenho que fazer Essa tretinha aqui Espera aí Não dá tempo Não dá tempo Simplesmente não dá tempo Simplesmente não dá tempo Tá Tem que fazer um outro esquema então Ah não é aí Ué Kissy Missy Humildade Ah tá Ah tá Não já consegui já Beleza 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 Estou entendendo Entendi Entendi Uma fitinha azul Vamos ver Ah Olha o que que é Mind if I film this Oh not at all sir That's what I like to hear So Marcus What happened You see I was heading home for the day When my ape ars realized That I left me bloody wallet In the cafeteria So I'm running through the lobby And that's when I see it A mob handle lodged Under the innovation wingate So What'd you do Marcus Well I just thought I'd nab the bloody Yoke Beyond me merry way And Well I'm reaching for the thing And the mob handled Jules on its own Had me scared stiff I thought I was The only one there So I took a peek Beneath the gate And some massive Bloody thing Was doddering About the bloody hallway Thing? You're sure It wasn't a person Ain't no A person That's 50 feet long With a thousand legs Marcus You're losing me Maybe you just saw A bunch of people Walking by Look It wasn't People Alright I haven't a bloody notion What it was But I wasn't human Hmm Who've you told about this Besides me Obviously Just you sir Obviously Okay I'll have security Skim the cameras And take a look What? There's a massive Bloody Monster Skimmin Is going to get rid of it You're out of line Marcus We make toys Not monsters Now come on Get out of my sight Actually Grab me a coffee Will you Actually Never mind Get out of my sight Tá É o Leif Pierre Falando com o tal De Marcos Alguma coisa Que é o Jacksepticeye Que da hora Veio Vem meu negocinho De brinquedo Vem com o Papai Corey Kart corridors Ah Eu vou ter que voltar tudo Pô jogo Poxa vida hein Pô muito da hora Véi Pô muito da hora Mano Pô muito da hora Mesmo Da hora Pilhei demais Cara Pilhei demais Muito bom Mas não dá tempo Tá Eu tenho que fazer Algum memes Ele era Ele era o Sean Flynn No Bane and Nick Machine Agora Agora Entendi Agora Entendi Tem que ser bem rápido Tem que ser bem rápido Tem que ser Muito rápido Bolecadinha Pega aqui Pega aqui Pega aqui Vem aqui Vem comigo Tá O negócio Deu uma travada ali Te contar Hein Ah Você enganchou De novo É de propósito É de propósito É de propósito